Eita, violeiro, modernado! Sertão do meu Brasil, com o cumpade Baquimborges e o cumpade Sabiá! Sertão do meu Brasil, com o cumpade Sabiá, que o fio não é o fim! Se quiser dizer que te ganhei sem banho, não digo nada Para quem levanta cedo, quando dói uma madrugada Pra quem ama e vive, ausente, só recorda a namorada Sendo ele um bom vaqueiro, essa é médica primeiro Quando vai a vaquejar, vai! Pesados ouvintes, bom dia, são precisamente 6 horas e 35 minutos A hora oficial de Brasília, na Bahia, em Serrinha, na Rádio Continental Hoje, 2 de março de 2013, como passa rápido, é sábado, não é? E a partir desta hora, nós estamos no ar, no Sertão do meu Brasil, com a permissão de Deus, que nos deu o direito de estarmos aqui A dupla Joaquimborges e Sabiá, estamos aqui com as violas em punho, para iniciar o nosso trabalho E saudar primeiramente o nosso amigo Reinaldo Lima, que está conosco aqui na Somatlastia E o meu amigo Sabiá, para nós iniciarmos o nosso trabalho, bom dia Sabiá Bom dia Joaquimborges, bom dia Reinaldo Lima, bom dia Serrinha, bom dia Sertão do meu Brasil Pois é Sabiá, nós vamos cantar um pouquinho, divulgar o fim da vida, é complicado A mocidade da gente passa ligeiro demais Os anos se mobilizam e a gente não corre atrás E quando o janeiro aproxima, você não sabe o que faz A vida é boa demais A vida é tão querida Eu gosto de viver e fim de vida é despedida Fim de vida é mal focado, pra quem tá perdendo a vida Esta é minha guarida, que a vida é muito começa Os 15 que vai ao 20 ainda chega, mas fecha E mas quando se chega ao 30 já é segunda remessa A vida que não se apresta, pra quem tá olhando e vendo E a vida é boa demais, pra quem está se vendo Eu assim tô percebendo quando se aproxima o 40 E que de imprensa acelera pra chegar ao 50 Mas ainda é tudo nobre, que a gente tudo enfrenta O fim de vida é frequência, vamos pensar em viver Enquanto eu tiver vida, eu não quero, eu não vou querer morrer Morrer e ressuscitar, só Jesus teve o poder Sabe, ah, eu quero o que, com pouca vai aos 60 Se a gente for conservado, pode chegar aos 70 Felizes que muito vive e passa até dos 80 A vida que se calenta, pega o mole, pega o duro Quem tá vivendo no mundo, com certeza tem apuro Fim de vida é desse jeito, pra ninguém não tem futuro A gente vive no escuro, pois a vida é uma ilusão Quando chega na velhice, muda de situação E às vezes causa problema, que não existe solução Tá resolvido a questão Tudo sim para o fim, amém Vamos respeitar a vida, a vida para quem tem Que fim de vida é assim mesmo, não favorece a ninguém Mas ainda ele tem que a vida é muito excelente Não importa ser um idoso e também um adolescente Importante é ter saúde, se leva o barco pra frente Vamos viver contente Vamos viver contente E cada dia que vive é cada um Fim de vida é assim mesmo, isso pra o mundo é comum Seja às vezes mais nenhum, mas eu estou gratificado Graças a Deus não arrependo nem me lembro de passado Mas estou esperando a coisa, que fim de vida é complicado Então o povo desesperado O fim de vida é assim mesmo, quando a vida passa daquele que tem mais de cem O fim de vida é assim mesmo, não favorece a ninguém Tudo de boa que tem, mas eu vou deixar terminado A Deus eu peço perdão de tudo que eu fiz errado Portanto é que se recebe, quem perdoa é perdoado Já que em voz de Sabiá, cantou para vocês Que o fim da vida é complicado, razão justa Porque quem panta, colhe, né? E a coleta, se deu, bom, adeus Se não deu, é valha, né? Portanto, meus amigos, meus conterrâneos Meus sobres, vizinhos daqui perto, né? Padeiras, porteiras, caminhanga, sete em pé Morro da ilha, lagoa seca, licurituba, mombasa É muita gente, água boa É, nós vamos aí passar agora na Baixa da Pindoba Porque Bó está ouvindo aí, Bó de Camilo Ele está no interior, no exterior, não é? Bó está passeando, nunca mais eu vi Eu sou que você estava em Salvador, mas não está doente Já levou tudo, não é? E portanto, Campo Limpo, Cabeça da Vaca Bela Vista, meu grande Joel de Agostinho É um ouvinte de confiança O pessoal do Tante Grande, Campo Redondo Adiô, Dona Babete A Baunilha, Oswaldo Pinheiro Que não pede, Dona Lúcia, Trabuco Dona Lúcia ninguém vê, não é Dona Lúcia? Um dia eu vou lá pegar uns cocos Eu sei que tem muito lá, né? Baunilha vai pra meu amigo Oswaldo Pinheiro E o amigo de meio É no alto de fora Com o domingo ele vê É ainda neném do colchão Que ele me pede Fala o nome dele Um grande amigão, não é? E vamos agora pra onde, né? Para Dona Santinha Aí no bairro Novo Horizonte Matadouro Com Dona Neném do Maracassu Mestre O Zé da Viola Dona Mária E assim vamos para a boa esperança Chamar chapinho, atenção E família que ele está ouvindo Embarque de José Dona Maria do Cornelho Sabiá, já sabe Fala o nome dela Não precisa mais É da maçã Em família Chiquinho da nova amiga Então o pessoal aí Confirmadamente estão ouvindo Paraíba Paraíba da Laranja Ele é de BFG Visual O pé que eu falo O nome dele, né? Aí Cairi Nelma Na Rua Primavera Não posso falhar Que ele é meu amigo também Na Vila de Padua Não sei, Tom e Guarda Cartola Quer falar com você? Fala em Cartola A rua dele é Campos Filho O Cartola é um grande ouvinte Fala Na Rádio Continental Toda a equipe que merece o meu apreço E meu amigo Silvan Anjo Ele que colocou essa música tão bacana Mas o Akin Bois e Sabiá Você não ouve nosso programa não, rapaz? É... O Fernando Carneiro Rock do Banco Rock do Banco é meu amigo também Guiado desse programa Léo Vigil do Ribeiro Eu já falei E vamos agora para onde? Para a Rua das Abobras Léo do Bois Pedrinho Reconhado Jeremias Engacha Bois Ereni Marconi Na mesma área Antônio Corretor E na Cidade Nova O pessoal da Saúde Vai Berrais Vai Capilha É... Gidão aí Na Rua da Boba O pessoal da Saúde, né? E Papagaio Que é meu amigo Só também Do programa Amanhã Do Sindicato Todo mundo ouve E afinal de contas, né? É... Vai para onde agora? Nós vamos agora Para a Santinha do Balmissão Todos vocês Que estão ligados aí, não é? Kiki Você aí na Cidade Nova Dona Valdelice Também Dalvin E eu vou passar agora Muitas coisas aí Que tem para se resolver Que o meu companheiro Vai falar daqui a pouco E... São Leão Voices É... Fileto É... Leão da Sucã Em Feira de Santana Tá ligado? No outro Foro Carlinho Daqui a pouco ele vem Carlinho Tá tudo legal Se puder me trago As folhinhas daqui Do verão E uma laranjinha Cor de laranja É... Agora eu vou saudar O pessoal daí Do mercado Todos os mercados Seja de cereais Ou outro de comida Que tem careca Casiguelzinho Que não perde Dijalma Barbudo E todo mundo Que tá ouvindo aí Né? Negro sapateiro E na segunda Bairro nada Vem coisa boa Não é? Porque nós pudemos Confirir Que Zezinho O bicho tá lá Ouvir no voo da ilha Meu povão aí Que não perde Esse programa Zezinho Mais velha Na rua Paulino Santana E a Suceno Tiene Salvador Tiene é meu filho também Ele tá ligado lá Magne Magne Você não gravou O programa hein? Tá esquecido Mas Eu vou passar Pra Sabiá Que vem agora Com a linda canção Até lá Casa Caiada Né Sabiá Casa Caiada É isso aí Essa canção É um pedido De Pedido De Quem é Joaquim? Você quem sabe É você Quem sabe Quem é o pedido Dessa canção? Seu amigo Você É da Isabel É Da Isabel Vai falando Vai falando aí Alguma coisa aí Vou ver aqui Do que é esse pedido Joaquim É de Vivalvina Me pede essa canção É de Vivalvina Aí na Isabel Aquele chalé calhado Que de portas simples e telhas Se conta de cada lado Belos cultivos de abelhas Foi feito de improviso Vi meu primeiro sorriso E o meu primeiro choro Em meu reinaldo florido Foi mesmo que eu tenha nascido Dentro de um garço de ouro A noite o céu estrelado Respondece lá de cima O luar mais desejado Que o campo se abra cima As nuvens brancas se empurram E a criança dá um pulo Naqueles terreiros planos Aonde bastante eu brinquei Foi ali que eu passei Os meus 17 anos Conheci o redor da casa No amanhecer do dia Os galos batendo as asas Um outro desafio Com as gargantas cenouras Mais ou menos cinco horas Se escuta muito além Os outros galos cantando Parecendo a noite Quando Jesus nasceu em Belém De tarde e de manhãzinha Aonde eu trabalhei com fé O fogão e a cozinha Aonde mãe fez café O escuridão da mata E a lua da cor de prata Que muito eu me adivisti A enxada e o roçado O setor que eu fui criado E a casa que eu nasci Gato, bode e carneiro Terrando lá no curral Viram galo e galinha Do treiro pra quintal Enxum chapéu nas telhas E cortiço de abelhas No campeste verdeado Olhando o campo florido Lá no meu sertão querido Foi assim que eu fui criado Do outro lado da chão Se avista o sol se pondo Pra renascer de manhã Com o seu rosto redondo Foi lá que o sol raiou E a natureza criou As campinas naturais Com perfumes naturais Jardim tradicionais Das borboletas rurais Foi lá que o sol raiou E a natureza criou As campinas naturais Com perfumes naturais Jardim tradicionais Das borboletas rurais O sol raiou Muito bem, Xavier Quem gostou dessa canção Foi Dona Zerfinha na rua Zerramo de Menezes Helena Dadiz Outras pessoas aí Que gostam de canção E dando prosseguimento Ao nosso programa A Xavier faz a divulgação Ou pede a faixa musical Do aniversário pra nós Essa canção também É dedicada à NET da terceira idade Ô, Zé Renaldo Lima Ah, eu queria coleguinha Fernandes aí do Pernandes Aniversariando o Rui Ô, Rinaldo Lima Faça aí a musiquinha Para Fernandes Parabéns pra você Nessa nada querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa nada querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa nada querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Não tem que grana e segue para Zé Pequeno, Maria, Duval, Apoiador, Evandinho, Joaquim Crioulo, Donico, Antônio Grosso, Quinte Lagartixa, Francisquinho Lagartixa, Maria das Graças, João de Almira, Joel de Agostinho, Joel de Ina, ainda de Joel, Dona Eulina, Dona Flora, Zé Toca, Maria Zé Toca, Zé Ficapitite, Dona Lúcia, Zé, Dona Mininha, Zé Caciliano, Comadre Luísa, Alô Comadre Luísa, PT Mega, Alô PT Mega, Marinaldo, Alô Lourito, Angelina, Alô Angelina, Sérgio Bento, Alô Sérgio Bento, Bernadette, Maria Helena de Tati, Gilson de Porteiro, Antônio Gambá, Maria da Padaria Zé Pequeno, Camelo, Camelo Cravinha, Diana, Dona Luísa Gueno, Juscelino de Donatélia, Maria de Cosme, Vi Procópio, Inha Procópio, Zé de Fuzá, Torrinho de Fuzá, Lio, Batucada, Tico, Gilberto e Zé Ingel, Na Rua da Olaria, Gênesis, Zé Baquele, Zé Baquele, Marisa Esposa, Henrique Zoninha, Lourdes, Joaquim Diantino e Joaquim Diantino. Vários poetas repetistas, Alô, Antônio Maracujá, Nassinho, Passarinho, Mildinho, Ribeirinho, Davi Ferreira, Passarinho, Mildinho, Miguelzinho, Frango Ferreira, Antônio Queiroz, E é com você, Joaquim Diantino. Irmão Sabiá, eu tô completo, que aí se termina aí que já vamos fazer. Na Matinha segue para... Capim Dias, Cianiceto, Zanamita, Ranciane, Rosciane, Reciane, Cacá, Ferreira, Tarsinho, Turino, Esther e Cristiano. Na Cidade Nova, segue para Lourival de Davi, Marisélia, Afonso, Rita, Pedro do Cavaquinho, André Caco, Paulo Raposa, esposa, moça, papagaio, Zé Luiz, Du, Daifrango. Na nova esperança segue para Davi Ferreira, Miúda, Filma, Lourinho, Rufinha, Livinha, Alcim, Mininho e Linar. Na Boa Vista, na Boa Vista, Fica Ideal. Alô, 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 Dias, Diananias, Preta, Quinha, Dona Lu, Zé de Quinha. Fiafi, Malvina, Ivone, Neto, Ficinha, Rezinho, Florivão Ferreira, Zé de Ferreira e Roque de Marcelino da Cunha, da Cunda e Zé Nilton. Nilton Ferreira. No Ritiro Holanda de Valente, no Ritiro Holanda, na Lagoa Grande de Ritiro Holanda, recebe o alô de Ruzinho. Ruzinho, a esposa, senhora, seu, relevando de seu to, seu to, Araúlio, Antônio, Cascudo, Terezinha, Fidelio, Nita, Laurinha, Esté e Zita. Aí, na Lagoa Grande, Ritiro Holanda. No dia 31 de março, é, vai haverá a guarda carrogada do Tanque Grande. Saída, Tanque Grande. Destino, Tabuleiro, Bela Vista. Retorno, Tanque Grande. Apoio, Prefeitura Municipal de Serrinha. Banda na Praça. Premiação, primeiro ao sétimo lugar. Responsabilidade, Remisi. Ser vaqueiro é Robertinho e Baldo. É isso aí. Naruera segue para Amato, Jacaré, Eloy, Eloy e Dona Pimivinha. Música 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 Já que faz? Fala aí qualquer uma coisa aí, Joaquim Borges. Sabiá, nós vamos então dar prosseguimento ao nosso programa. Vamos cantar um quadrão transparente. Meu povo gosta de ouvir. Você tá pronto? Você ainda tem alguma coisa? Cantar o quadrão para terminar o quadrão, não é? Música 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 Companheiros de jornada, todos já estão sabendo. Sabiá, já falou em vocês. Agora eu quero mandar um abraço cordial para minha amiga, Kumari Tete. Saudosa, a viúva do saudoso poeta Pineteu. Vou cantar esse quadrão, Kumari, que ele gostava muito dele. Eu vou agora repetir aqui, vai chavear. Música Eu sou o violero do tempo, é presente. Engano, futuro, legal do passado. Depois que eu tô já tão bem entrosado, eu quero voltar que sou inteligente. Música Eu passo pra trás e depois vou a frente, eu vou pra escorrer o ator do cestão. Eu faço um baião em ti que é que é livrado, cantando quadrilha, 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 cantando quadrão. Música Eu canto de repente, de qualquer maneira, de forma, de qualquer maneira. Eu canto de repente, na queixo, na boca, na alíquina, atende. Eu pego a faca, facão e peixeira. Ali pra cantar, não é brincadeira. Eu canto de repente, com estimação. E bato a viola com educação. E canto de repente, eu ir ao teu lado, do mesmo quadrilha, que eu canto quadrado, quadrado e quadrilha, que eu faço quadrão. Música Eu quero colega pra nós e a frente, pra dar uma prova de bom violeiro, cantando agora e no meio de janeiro. Música E depois nós iremos também pela frente. Música Eu canto de repente, de qualquer maneira, de qualquer maneira, eu canto de repente. Para cantar, eu nunca fui valente, mas eu também sou qualquer uma ladeira. Olhe pra cantar, nunca foi brincadeira, eu canto de repente, com estimação. Ou louvor, qualquer cidadão. E também eu quero ver o resultado, com o mesmo quadrado. Que eu canto quadrilha, quadrilha e quadrado, é que eu faço quadrão. Música Sei que Xabiá é um grande poeta, que quando é queimboja, ele canta a repente. Dando uma prova que é inteligente, daqui a pouquinho não perde sua meta. Música A rinha é bonita e também é completa, porque Xabiá já tem alguma instrução. Música E já queimboja e pegando o baião, segura que agora eu tô segurado. Cantando quadrilha, quadrão e quadrado, com o verde quadrado, é que eu canto quadrão. Música Música Eu quero seguir o meu destino.